A Caixa Econômica Federal anunciou que vai antecipar para o próximo sábado, dia 8 de abril, o pagamento das contas inativas do FGTS para os trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Inicialmente, essas pessoas só teriam o direito a sacar os valores a partir de segunda-feira, dia 10 de abril, mas a Caixa decidiu antecipar esse pagamento. A medida foi anunciada agora há pouco pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Oc. Até por isso haverá também um atendimento especial no sábado, mais de 2 mil agências vão estar abertas em todo o país, entre 9 da manhã e 3 da tarde. Também haverá um atendimento especial nos dias 10, 11 e 12 de abril para atender todos que têm dinheiro para receber de contas inativas do FGTS. Nessa segunda fase de pagamentos, mais de 7 milhões, 7 milhões e 700 mil trabalhadores têm direito ao saque a partir de abril. A Caixa espera, a Caixa vai disponibilizar mais de 11 bilhões de reais para essa segunda fase de pagamentos das contas inativas do FGTS. O banco também apresentou um balanço da primeira fase de pagamentos entre os dias 10 e 31 de março. Mais de 3 milhões e 700 mil pessoas sacaram os valores de contas vinculadas ao FGTS. O banco já desembolsou quase 6 bilhões de reais relativos a essas contas inativas do FGTS. O restante do calendário de pagamentos, em princípio, permanece inalterado. Para quem nasceu em junho, julho e agosto, o dinheiro estará liberado a partir do dia 12 de maio, para os nascidos em setembro, outubro e novembro, a partir do dia 16 de junho. Para quem nasceu em dezembro, a partir do dia 14 de julho, esse esquema de pagamentos vai até o dia 31 de julho deste ano. Tiago. Ok, muito obrigado Felipe Igreja, então, com essa notícia importante aí de adiamento, então, de antecipação aí já para possíveis saques de contas inativas do FGTS.